Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Janaína Cordeiro, a desenvolvedora dos moldes em senso. E eu estou aqui para falar para você que se você ainda não conhece essa técnica, você vai aprender numa aula muito especial agora com a nossa parceira usando os nossos moldes em senso. E eu convido você a baixar o nosso aplicativo que é Janaína Cordeiro Artes, que está disponível lá na Play Store e você pode também clicar na descrição desse vídeo tem o link do nosso site e lá você pode comprar e usa o cupom de desconto da professora que vai fazer essa aula, porque você ajuda aqui o canal da nossa parceira e ainda ganha aquele descontinho especial, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos da Si. E hoje nós iremos fazer esse lindo arranjo de flor, onde eu vou estar utilizando o extenso da Janaína Cordeiro Artes número 301, flor de açafrão, tá bom? Gente, eu vou estar fazendo ela na tonalidade rosa e eu coloquei nesse vasinho de flor feito com um pote de creme, tá? Que depois eu vou estar ensinando para vocês aqui, tá bom? E antes de começar esse vídeo eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? E agora sim, bora lá para o vídeo! Pessoal, aqui a gente tem o extenso, tá? Janaína Cordeiro Artes número 301, tá? Flor de açafrão. E nesse extenso você vai encontrar as seis pétalas, tá? E também as duas estampas. A estampa riscada e essa estampa mais trabalhada que é a primeira de cima, tá bom? Olha aí que bonita que é. E aí eu vou estar mostrando para vocês como que fica a estampa mais trabalhada, que é essa primeira flor. E dessa segunda flor é a estampa riscada, tá? E também você vai encontrar as quatro folhas, ok? E eu vou utilizar essa primeira estampa para estar fazendo a nossa flor. Vou utilizar um EVA branco, para estar fazendo a nossa flor. E também vou utilizar a tinta rosa escuro PVA da Acrilex. E um pincel pituar, tá bom? Mas você pode utilizar a cor que você quiser, tá? Eu vou colocar um pouquinho na tampinha para poder tirar o excesso, porque para essa primeira pintura eu só vou estar pintando só a lateral de leve para ficar marcadinho, tá? Eu não vou pintar a pétala toda. Então você passa um pouquinho de tinta, tira o excesso e vai passando na lateral levemente para ficar só marcadinho aí, tá? A não ser que você queira pintar a pétala toda. Eu estou fazendo dessa maneira porque eu quero dar um destaque a mais na estampa, tá bom? E aí é só ir passando na lateral toda. Muito rápido de fazer. E agora eu vou pegar um pouquinho a mais de tinta e vou começar a pintar na parte de baixo, tá? Por quê? Porque eu quero que fique um degradê, tá? É só carregar o pincel com um pouco mais de tinta e ir fazendo esse movimento para cima, puxando para cima para ficar um degradê, tá? Vai passando e puxando. E vai ficar desse jeito. Quando você tirar, vai ficar já marcado a estampa, tá bom? E em seguida vamos fazer a estampa. Você pode estar fazendo a estampa riscada ou então a estampa mais trabalhada, que é essa que eu vou utilizar, tá? Vou carregar um pouquinho mais de tinta no pincel e vou estar passando na estampa, tá? Passa levemente, tá? Toma cuidado para não estragar a estampa porque é delicada para não subir a estampa para cima e acabar dobrando e danificando o seu extenso, tá? Vai passando levemente porque fica... Gente, fica muito linda essa estampa. Fica maravilhosa. Eu estou utilizando essa cor porque é a cor que eu escolhi para o... Compor o arranjo, né? Porque muitas vezes o cliente pede cores que não é da flor natural, né? E a gente faz o que o cliente pede, né? E aí vai ficar dessa maneira aqui a estampa. Olha que lindo. Caso dê uma manchadinha, como o meu aí deu uma manchadinha, é só você vir com o pincel aí dando uma acertadinha, ó. Que os manchadinhos somem, tá? Só ir ajeitando. E vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E como eu falei para vocês, às vezes o cliente quer fazer uma festa de aniversário de determinado tema e quer usar outra cor de estampa, de flor, tá? Então, você pode utilizar qualquer cor, tá? E dessa vez eu utilizei a rosa, mas se você quiser utilizar a lilás, que é a cor original da flor, também pode, tá? Aí, gente, eu estou cortando essas pontas dessa maneira para poder fazer o encaixe do extenso para pintar a parte de trás, tá? Essa dica eu peguei lá no canal da Josiara, Aprendendo e Ensinando, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai virar o seu EVA para baixo para espelhar, tá? E o estêncil também, você vai virar ele para baixo, vai espelhar para poder dar o encaixe certinho nas pétalas, tá? E a mesma pintura que você fez na frente, você vai fazer atrás, tá bom? Então, não tem erro, ok? Agora, nós vamos pintar as folhas, tá bom? Gente, muito simples de fazer, tá? Você coloca o EVA verde na toalha de idade que você quiser escolher, não vai mudar muito, porque nós vamos pintar. Então, pode ser verde claro, verde escuro, pode ser o EVA branco também, mas eu vou utilizar o EVA verde com a tinta PVA verde escura. Essa tinta aí não tem nome, tá? Quando eu comprei ela veio sem nome, mas acredito que seja verde escuro, ou então você pode utilizar o verde musco, tá? Passei na buchinha, tá? E vou passar aí direto na cavidade da folha, tá? Ó, só ir deslizando e passando. Essas buchinhas, gente, eu comprei em bloquinho na loja de R$1,00 e vou cortando os pedacinhos para poder estar usando, porque eu prefiro fazer essas partes assim de folha com a buchinha, tá? Ó, bem facinho de fazer, gente, ó. Super rápido de fazer, ó. E aí você vai recortar e repetir a pintura na parte de trás também. Com as peças já pintadas, as pétalas vão ficar assim, ó, com a estampa dos dois lados, tá bom? Olha que linda que ficou. Maravilhosa, né? E as folhas também, ó, pindei dos dois lados e já recortei. Vamos agora para o miolo, tá? O miolo eu vou fazer dessa maneira. Eu cortei dois pedaços de EVA no tamanho de 7 cm, tá? Os dois, tá? Tem 7 cm. O branco e o vermelho, tá? O vermelho ele vai ser esticado um pouquinho, vai ficar maior do que o branco, tá? Mesmo tendo 7 cm. Ó. E aí eu vou mostrar para vocês o desenho dos dois, é o mesmo desenho, tá? Ó. Aí tira a print aí para vocês verem, ok? E aí é só recortar. Depois de recortado vai ficar nesse desenho aí que vocês estão vendo. E já vamos já modelar, né? Com a chapinha já quente, você vem bem em cada uma das hastes e vai esquentando, tá? Deixa bem quente a chapinha. E vai modelando. Se você quiser ativar bem molinho, você vem e dá esses beliscões assim, ó. Para ficar bem fechadinho essa haste, tá? Ó. Vamos fazer mais uma vez. Esquenta bem essa haste. E vem dando beliscõezinhos assim, ó. Para ficar bem fechadinho, tá? Bem estreito. E o último a gente vai fazer da mesma maneira, tá? Esquenta bem e dá uns beliscõezinhos. Vai ficar desse jeito assim. Aí você vai vir segurando as pontas das hastes para não perder a modelagem. E aquece o meio. E dá uma esticadinha como eu falei para vocês. Ó. Vai ficar compridinho assim, ok? Agora, embaixo, você vai aquecer também. Desse jeito. Deixa bem molinho. E faz esse movimento para baixo aí, ó. Dessa maneira que vocês estão vendo. E vai ficar assim, ó. Modeladinho. Ok? Sem dificuldade. E agora vamos para a parte branca, tá? Vamos aquecer a parte branca. A primeira haste. Dar uma aquecidinha. E dar os beliscões como no primeiro, tá? No segundo também. Desse jeito, ó. Dando beliscõezinhos. E vai ficar assim. Tá? Faz isso três vezes. Nas três hastes do miolo também, tá? Aí, ó. Bem simples de fazer. E vai ficar desse jeito aí, tá bom? Agora, você vem, segura as pontas. E aquece o meio. Deu uma aquecidinha. E faz esse movimento com o dedo. Ó. Vai ficar assim. Tá? Aquece novamente o meio. E faz esse movimento com o dedo. Prontinho. Já tá modelado. Ok? Bem assim. Você vai ajeitando. E deixa ele viradinho, curvadinho pra dentro, tá? Ó. Vai ficar assim os dois miolos, tá? Agora, eu vou tá fazendo... Grudando o pólen. Gente, isso daí é farinha de mandioca com corante amarelo, tá? Eu não tenho gravado como fazer aqui, tá? No canal. Mas você vai lá no canal da Josiara. O canal Aprendendo e Ensinando. Lá você vai encontrar o vídeo de como fazer esse pólen pras suas flores. E muito mais coisinhas que tem lá que ela tá ensinando, tá bom? Bom, eu vou pegar aqui a cola instantânea e vou passar nessa haste todinha. E vou tá grudando esse pólen, tá? Essa daí eu fiz com cola instantânea, tá? As demais eu fiz com cola branca PVA. Eu achei melhor, tá? Só que aí você tem que esperar ela dar uma boa secada pra não ficar saindo. Eu achei melhor do que com a cola instantânea, tá bom? Aí você faz primeiro os miolinhos, o miolinho, pra depois você fazer o restante da flor, tá bom? Ó, em todas as hastes eu coloquei, colei o pólen, tá? E ficou assim, dessa maneira aqui. E vamos agora já pra modelagem das pétalas. Também bem fácil. Vamos aquecer a pétala. Dessa maneira. E você vai fazer esse movimento alisando pra baixo, pra formar uma cavidade nessa pétala. Pra ela ficar fundinha. E ela vai ficar curvadinha assim. Aquece novamente a ponta e abre um pouquinho ela assim, ó. Vai abrindo. E ela vai ficar desse jeito aí, encurvadinha. Tá bom? E aí você vira e aquece a parte de baixo e faz um movimento pra baixo e um movimento de pinça na parte de baixo da pétala. Pra formar essa canaletinha. E vai ficar assim, tá bom? Vamos fazer novamente pra que não haja dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Aquece a pétala. Vem com o dedão alisando pra baixo pra formar a cavidade da pétala. Tá? Ó. Aquece a ponta e abre a pontinha esticando um pouquinho pra fora. Ó. E vai ficar assim, curvadinha. Aquece a ponte de baixo, encurva ela pra baixo e faz um movimento de pinça pra formar a canaleta. Mais uma vez, gente, pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Aquece. Movimento pra baixo com o dedo pra fazer essa curva. Ó. E vai ficar assim. Vamos agora aquecer a ponta e esticar um pouquinho pra fora pra ficar mais gordinha em cima. E a parte de baixo é o mesmo movimento pra baixo. E movimento de pinça pra formar a canaleta embaixo. E vai ficar assim, tá bom? Vamos fazer isso nas espétalas. Já a folha, é só você aquecer a folha. E fazer esse movimentozinho fechando ela e esticando. Ó. Bem facinho de fazer, gente. E vai ficar assim, ó. Tá? A parte de baixo do encaixe do galho, você faz um movimento de pinça pra ele poder encaixar bem no galinho depois. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez, pra não ficar nenhuma dúvida. Aquece a folha toda. Ó. Aquece bem aquecida. E faz um movimento como se estivesse dobrando ao meio a folha. Aquece a parte de baixo e faz um movimento de pinça pra formar a canaletinha e já está modelado. Bom, com todas as partes modeladas, vamos começar a montar a folha. Pega o miolinho branco, tá? Pega o miolinho branco, vamos passar a cola do jeito que tá aí, ó. Vocês estão vendo na imagem. Passa a cola na parte de baixo. Desse jeitinho aí. E vamos enrolar no arame. Eu tô utilizando arame 18, tá? Que você compra em caso de construção. Arame 18. E vou enrolar na pontinha desse arame. E eu tô utilizando cola instantânea, tá? Aí você dá uma moteladinha. Pra ficar bem certinho, tá? Deixa bem abertinho. Aí a questão de modelagem, tá gente? De ajeitando, tá bom? Bom, já modeladinha, coladinha certinho aqui. Vamos pegar a parte vermelha e passar cola embaixo como eu tô fazendo. E vamos enrolar sobre a parte branca, tá? Encaixando intercalado, tá? Ó, como vocês estão vendo. Desse jeitinho assim, ó. Aí. E vai ficar assim, gente. Miolo bem compridinho e bem bonito. Aí, ó. Vai ajeitando. E vai ficar assim. Tá bom? Desse jeito. Agora, nós vamos passar cola bem embaixo aí nessa caneletinha que a gente fez. E vamos começar a colar no miolo. Ó. Vai encaixar, ó. Encaixou. E você vai colar assim. As minhas flores, gente, eu tô fazendo elas mais abertas. Mas, na natureza, você vai ver que tem flores mais cheias, tá? Mais fechadinhas. Mas, as minhas eu quis fazer mais abertas para aparecer mais o miolo, tá? Ó. Passei cola novamente. E vou colocar do ladinho a outra pétala, tá? São seis pétalas que vai ser da flor de safrão. Então, passei. E agora, vamos colocar a outra do lado, a última da primeira camada. É bem fácil de fazer, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Ó. Colou. Ó. Uma do ladinho da outra. Já tá com a primeira camada pronta. Aí, você vai ajeitando com a mão aí, ó. E vai ficando show. Vamos agora, tá colocando uma intercalada da outra. Sabe onde tem esses fons que eu mostrei? Você vai encaixar a próxima pétala. Passa a cola. E vai colar aí, ó. Intercalando. Então, vai ajeitando. Nossa, o resultado final compensa. Porque fica muito bonito, tá? Como eu falei pra vocês, eu tô utilizando a cor rosa escura. Mas, se você quiser utilizar a cor natural, que é a cor lilás, você também pode, tá? Mas, é muito legal a gente tá fazendo algo diferente, tá? Tem muitas possibilidades nesse estêncil. E aí, gente, ó. Sai colando intercalada todas as pétalas, tá? E lembrando que, se você utilizar o cupom de desconto MIMOS da CISCITO, tudo junto, você tem desconto na sua compra, tá? Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do site, tá bom? Ou, então, você pode tá acessando lá na Play Store o aplicativo Janaina Cordeiro Arts, onde você vai fazer as suas compras. E também vai ter acesso às aulas das parceiras, tá bom? Aí, gente, ó. Coladinhas. É só ir ajeitando. Ficou assim, olha. Eu deixei a minha bem aberta. Olha essa estampa. Que coisa linda. Eu amei. Amei mesmo. Bom, aí eu vou tá cortando um pedacinho desse arame, porque eu cortei muito grande, tá? E aí, a cor do galho é de acordo com o tamanho do seu vaso que você faz, tá? Vou pegar a fita crepe. Tá? E eu vou tá passando embaixo. Só que eu vou colocar a mangueirinha primeiro, tá? Porque aí eu tinha esquecido já colocando antes. Mas eu vou colocar essa mangueirinha aí, que nada mais é que aquele fio de internet, tá? Você tira os fiozinhos do meio e você utiliza essa parte aí pra encroçar o cabo das suas flores, tá? Mas você pode tá encroçando o cabo das suas com papel higiênico ou com o próprio EVA também, tá bom? Ó. Estou medindo. Cortei o tamanho certinho e vou colocar o aramele dentro. Deixando sobrar uma pontinha, tá? E eu vou tá virando essa ponta pra poder travar essa mangueirinha aí no galinho da flor. Tá, ó. Só travar com o alicate. E olha aí. Agora sim, vou passar a fita crepe na parte de baixo, tá? Por quê, gente? Pra poder tirar a marcação da separação do galho e da flor, tá? Então, você vai apertando e vai puxando pra baixo, tá? Ó. E aí vai ficar assim, sem marcação. Tá bom? Agora sim, nós vamos pegar a nossa fita floral. Tô utilizando a verde, tá? Mas você pode utilizar a branca também, que é a cor natural do galho e da flor de safrão. Mas eu vou utilizar a verde porque é essa que eu tenho no momento, tá bom? E aí, ó, só ir passando a fita e esticando até o fim do galho, tá? Sem dificuldade. Vai passando. Ó. Eu sempre coloco uma gotinha de cola no começo e no fim pra poder grudar bem, tá? Porque algumas fitas florais, elas não vêm com muita cola. Então, dá um pouquinho de trabalho às vezes, tá? E aí, chegando no fim, você corta e vai ficar dessa maneira. Ó, galinho. Olha que fofo. Tá? Aí, nessa parte de baixo, onde tá a fita crepe, eu vou pegar um pouquinho da tinta que eu usei pra fazer a pintura da flor. E eu vou pintar a parte de baixo, ó. Ó. Eu vou fazendo o degradê até um pouco pra baixo, pegando na fita floral, tá? Ó. Dessa maneira assim. Ó, que bonitinho. E aí, a fita crepe some, tá bom? E não vai ficar a marcação da separação das pétalas e do galho, tá bom? E agora, vamos colar as na folha. Eu vou colar a folha um pouco pra cima, tá? Porque o meu vaso, ele é fundo, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho pra cima. Vou passar cola embaixo na folha e vou encaixar, ó. Como a gente fez aquele movimento de canaletinho, ele encaixa certinho, ó. Super prático. E eu vou colocar três folhas, tá? E é só passando cola e colando uma do ladinho da outra. Gente, não esquece de deixar o seu like aí, tá bom? De se inscrever no canal, de ativar o sininho e também tá compartilhando aí os vídeos de artesanato aqui do canal nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, pra ajudar no crescimento do canal, tá bom? Ah, não esquece de usar o cupom de desconto, tá? Lá no site da Janaína, pra você ter desconto nas suas compras, tá bom? Olha aí, amores. Ó, não tinha passado cola embaixo, ó. Eu tava soltando, tá vendo? Por isso que é importante passar um pouquinho de cola na fita floral. Já estamos com o galinho pronto. Olha que lindo. Ai, que bonito, gente. Fica mais bonito pessoalmente, viu? Eu fiz quatro flores, tá? Eu fiz duas com a estampa mais trabalhada. E duas com a estampa mais riscadinha. Olha que linda essa, gente. Todas em tons de rosa, tá? Ó, fiz quatro galinhos. Ok? Olha que lindas. Umas mais abertas, outras mais cheias. Achei lindas. E também eu fiz, pra tá colocando no vaso, esses galinhos de EVA que eu já ensinei aqui no canal, tá? Eu vou tá deixado linkado. No fim do vídeo vai aparecer a fotinha do vídeo. É só você clicar nele que você vai direto pro vídeo pra aprender a fazer esse complemento. Aí temos um vaso que eu fiz com pote de creme e EVA de glitter, tá bom? Então, fica uma ótima opção de centro de mesa pra aniversário de 15 anos, pra tema jardim. Então, por isso que eu trouxe essa nova proposta, tá bom? Um vaso, assim, mais chamativo, tá bom? Então, gente, ó. Aí embaixo eu coloquei um pouquinho de areia, tá? Isopor. E por cima eu coloquei cimento, tá? Aquela massinha de cimento mais grossinha que eu sempre coloco nos meus vasinhos. E aí eu tô encaixando as minhas flores, tá bom? Ó. Vou colocar uma em cada ponta, como vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Uma em cada ponta. E como o vaso, a boca dele é estreita, tem as folhas, então não tem necessidade de você colocar o músculo, porque não vai aparecer lá dentro, tá? Se o seu vaso for ali, for mais, a boca mais aberta e ele mais estreita em cima, você tem que colocar o músculo, tá bom? E você encontra o músculo de EVA, o passo a passo, lá no canal da Jossiara Aprendendo e Ensinando, tá bom? Ó, tô colocando as hastes. Não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês como ficou, tá? Mas aí, ó, vocês veem a distribuição. Eu coloquei uma flor de cada ponta e eu vou intercalando com uma haste em cada ponta também, tá? Ó. E eu vou colocar a outra aqui. Gente, não tem erro. Super fácil de fazer, tá bom? E agora, eu vou tá mostrando pra vocês o resultado, tá? O resultado final num ângulo melhor pra vocês, tá bom? Pera aí que a gente já vai. Olha aí, gente, que lindo que ficou. Nossa, ficou maravilhoso. Olha aí, nas flores, as folhas, ó. A boca dele é estreita, então não dá pra ver dentro, então não tem necessidade do músculo. Olha o nosso vasinho. Se vocês quiserem aprender a fazer esse vasinho, é só deixar aqui nos comentários se vocês querem ou não aprender a fazer esse vasinho com pote de creme, tá bom? E não esqueça, gente, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do site da Janaína Cordeiro Artes. E também você pode tá baixando o aplicativo, tá? Pra você tá assistindo as aulas e fazendo as suas compras também, tá bom? E esse é o resultado de hoje, meus amores. Olha que lindo que ficou. Deixa seu like. Merece um like, não merece? Olha que lindo. Olha os detalhes, gente. Que fofo que ficou, tá? Então é isso, gente. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma passadinha lá no site da Janaína Cordeiro Artes e tá vendo a nova coleção de folhagens que está maravilhosa também, tá? E utilizem o cupom de desconto MIMOSDACI que você vai ter um desconto no final da sua compra, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!